Olá pessoal tudo bem? Bem vindo a esse vídeo E hoje eu quero fazer um pequeno tutorial sobre um problema enfrentado Pela grande maioria das pessoas que navegam na internet As vezes entram no facebook, compartilham algum vírus Algumas tranqueiras que as vezes você nem sabe que clicou e acabou clicando E acabou gerando, fazendo um troço viral aí que passa pra todo mundo É aquelas mensagenzinhas de ganho em dinheiro fácil Olha, acidente em brincadeira gera acidente E todas aquelas tranqueiras lá, são tudo tranqueiras mesmo E são tudo aplicativos aí que se instalam ou no navegador Ou nos aplicativos do facebook Então vamos, hoje vamos fazer um tutorialzinho Pra remover todas essas tranqueiras aí Então, como eu utilizo o google chrome pra navegar na internet Eu utilizo o google chrome e o mozilla E eu vou demonstrar no google chrome, no mozilla, mas também no internet explorer Também se instala essas drogas aí, tá Vamos lá, pra quem usa o google chrome Você vem aqui nessas três setinhas e entra em configurações Dentro de configurações Tem essa abinha aqui que se chama extensões Ó, você pode ver que aqui tem Tem algumas extensões aqui que fui acolhendo Ó, o avaste aí tá Isso aqui é o trabalho desse carinha aqui Não tá deixando Isso aqui incomodar e isso aqui incomodar O que eu vou fazer? Eu vou desativar ela marcando aqui E vou excluir Remover Tá removido Esse aqui do Nelbox é o AD Alert Esse aqui que foi o que eu instalei E vamos Essa picture em picture HD aqui Assista vídeo Em seu Vídeo se achar no seu browser É, o que eu quero? Isso aqui eu vou Tirar e vou remover Remover, claro, com certeza Tá removido Aqui no Chrome tá resolvido Vamos para o Mozilla Firefox Eu abro o Mozilla Eu sei que minha tela tá cheia de Tá cheia de ícones aí Mas Isso aí eu vou Eu vou tirar um tempo só Para limpar Tô fazendo esse tutorial Porque um amigo meu Me chamou a atenção Diz que no meu Facebook tá Ele tá Acusando o vírus e tal E Vamos lá Vamos eliminar tudo isso aí Tá Aqui também Mesmo coisa Vem aqui nesse Nesse Nessa janelinha aqui Vem complementos Tá Vamos ver o que tem Que As extensões Essas duas extensões Eu sei o que é Vamos ver Vamos ver aqui em plugins Aqui também As vezes tem Alguma coisa que Que você Não sabe o que é E não usa Ou Sabe Não sabe o que é e usa Tá Então aqui pra mim Tá tranquilo Eu uso pouco Esse Google Esse Mozilla Firefox É só pra algumas Coisinhas que Que eu gosto de fazer Então Vou fechar Vou lá no Google Chrome E agora Eu vou entrar No meu Facebook Tem também Internet Explorer Mas como eu nem uso Internet Explorer Então nem vou abrir Olha Já Eu tenho configurado O Google Pra abrir Como essa Esse negócio Aqui Ele tá Ele tá no registro Eu Eu vou ter que fazer Mais uma Operação Pra tirar Esse Mas aí Não tem nada a ver Com o que a gente Tá fazendo aqui Agora Agora Eu vou só Eliminar Aquilo que eu não Preciso Do Facebook E Do navegador Consequentemente Ele vai Parar De enviar Para as outras Pessoas Vamos lá Entrando no meu Facebook Meu e-mail Minha senha Quem quiser me enviar Um e-mail Aí GGMateus Arroba Hotmail .com Tá Entrando aqui No meu Facebook Vamos ver Legal Olha só Que chato Que chato Isso Ainda bem que o Avast Ele faz bem O O Serviço dele Já vou fazer Um merchandising Do Avast Tá Aqui Dentro do Facebook Tem essa Festinha Eu Clico nela Lógico Entra em Configurações Aqui dentro De configurações É um negócio Bem legal Que você Desativa um monte De coisa Que você quer Ativa coisa Que você não quer O que você não quer Aqueles vírus Xarope Desse aplicativos Então você vem Aqui em Aplicativos E Bloqueia Tudo aquilo Que você não quer Tá Aqui Trip A divisor O que você Não sabe Você pode Pode Bloquear Excluir Tá Vem nessa Esse Give your hearts Aqui Nem sei o que É Vamos remover Clico aqui Em cima Do X Ó Que interessante Não tá Nem deixando Eu Vou remover Vamos ver Aqui em editar Muito interessante Voltando Então Tive que dar Uma paralisada No vídeo Tive que dar Uma Editada Uma cortada Porque Tava difícil O negócio Aí Então Pra gente Remover Esses aplicativos Que a gente Não 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 Tá Afim Clica Aqui Em Remover Ele Aparece Essa caixinha Aí Nós Vamos Dar Um Remover Opa Tá vendo Que tem Um Abre Um Uma Caixinha Um checkbox Ali Pra você Desmarcar Tudo aquilo Que você Não quer Mais Do Do aplicativo Aqui ó Excluir Todas as suas Atividades Vamos lá Em Remover E ele Simplesmente Começa a remover Tudo aquilo Que você Não quer Mais Tá Ou Aquilo Que você Não Conhece Ou Que Enfim Que tá Incomodando Aí No seu Facebook Tá Incomodando As outras Pessoas De repente Não tá Listado Todos Aqui Você Mostrar Todos Os aplicativos E aqui Você vai Ver Um Show Né Esse Badu Aqui Não Uso O que Mais Ah Ele vai Apagando Devagarinho Tá Ele vai Conforme Ele vai Business For Home Comments Esse aqui Vamos Excluir O Aplicativo Do Heitor Aí Vamos Excluir E E assim Você vai Excluindo Tá Recarga Ponto Com Tudo Que você Sabe Que você Não Quer Usar Que Só Fica Com Aquilo Que você Usa Isso Evita Incômodo Você Deixa De se Incomodar E E E E É Sempre Olha Legal Né Por isso Que eu Gosto Do Avast Ele Tá Trabalhando Sozinho E As As Vezes Que é Difícil As Vezes Não Quer Remover E Aí Você Dá Uma Relutada Fecha O Navegador Abre De novo Deixa Dá Um Atualizar Em F5 E Continua Seu Trabalho Ok Então É Isso Aí Espero Que o Vídeo Tenha Ajudado Alguém E Um Forte Abraço E Eu Vou Excluindo Todas As Paradas Que Vão Aparecer Pra Minta Ok Isso Aí Pessoal Um Grande Abraço E Até Um Próximo Vídeo Tchau Tchau